Música Embaixador Japão atualiza progresso investimento do primeiro-ministro. Embaixador Japão acompanha o seu representante companhia Chunesi Sibiling atualiza progresso investimento do ano, a nessa construção naval e amanatuto no projeto construção físico. Embaixador Japão oferece liuliu instalação facilidade de fome e o hospital nacional Guirivala D'Ares pro primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão. Presidente do chunesi Sibiling, Mairamutu Kohau, o que autoriza pro primeiro-ministro Konova no desenvolvimento do seu serviço. Companhia Nemos, Riona, ser na companhia local e Timor-Leste. E a Fulanzaneiro, Timane, companhia recruta o funcionário local na Enrua, Rode Haruka, Batu e Treñamento, e a Japão, inclui recruta ora emana Enrua Nulu, Hanessan, desenhador Ronian, no banheira finaliza a Sirene Estudos e a Universidade Nacional Timor-Lorosai esse serviço para a companhia. Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN. Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN. Obrigado.